Fala galera, Felipe Lóia aqui, o que eu trouxe hoje, trouxe pra vocês uma jogadinha de sobreposição aí, né? Pra vocês adicionarem a sua caixa de ferramentas de recursos aí pra utilizarem no jogo, vamos ver. Vou abrir, ficou de novo. Então né galera, o que a gente pode observar aí, deixa eu voltar aqui pra acelerar um pouco. Ó, qual que é o objetivo desse tipo de movimento, né? O objetivo é o seguinte, botou o corpo e abriu, botou o corpo e entrou, é agora. O objetivo é o que? É esse jogador aqui, ó, vir rodado por aqui e com base no movimento da defesa, né? Esse movimento vai gerar o que? Vai gerar dúvida. Esse marcador aqui, ele não vai conseguir passar por aqui, né? E ele vai ter que tomar a decisão. Ou ele vem pra cá e continua acompanhando esse jogador, mas aí já liberaria espaço pro chute. Se esse equipe pisasse, né? Dá ali um tempo aqui e uma distância pra ele poder finalizar. Ou ele vem rodado e continua, né? Ou ele troca com o marcador dele, com o companheiro dele na verdade. Entenderam aqui, ó? Ou ele vem pra cá, ou ele vem pra cá, ó, e continua marcando esse jogador e troca com esse, né? Só que assim, no jogo ali, por mais que eles tomem a decisão correta, que seria, sei lá, o mais fácil pra defender seria trocando, né? Só que ali no jogo é tudo muito rápido. Acaba que muitas vezes o lógico e o mais fácil de se fazer pode se tornar difícil. Porque acaba que não dá tempo de pensar. Quando a pessoa vai ver, já toma a decisão. O jogo é um caos, né? A gente sabe. A gente que joga sabe como é que é, como funciona. E aí, ó, o que que acontece? Acontece o pior. Eles acabam se chocando aqui, ó. Os dois marcadores acabam se chocando. E aí, ó, o jogador, o portador da bola, inteligentemente, continua a sua condução, finta, que vai dar um passo solado, né? Pro camisa 5 e acaba finalizando e faz o gol. Então é isso, galera. Jogadinho de sobreposição. Valeu? Segue nós, curte, comenta aí, compartilha, manda pra quem precisa saber e até mais.